E aí galera, Tubarão na área, trazendo mais um episódio, o décimo terceiro do canal, tá galera? De heft, e vamos com tudo, vamos invadir nossa segunda ilha, tá galera? Vou tentar fazer isca de tubarão pra poder dar uns mergulhos lá e vamos lá rapidão, tá galera? Brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, se inscreve no canal se você já for inscrito, tá galera? Mas vamos lá, vamos lá que a gente vai tentar fazer umas brincadeiras aqui, vamos ver galera, vamos ver. E aí, aos pouquinhos, Tubarão tá prendendo, tá? Quem sabe no episódio 1000, Tubarão vira um pro, um pro play. Cara, no episódio 1000, sem nem se a gente chega lá galera, olha isso galera, olha que top galera, olha que top aí, ó, beleza. Nós estamos com a parada na ilha ali, tá? Vamos ter que, vamos ter que fazer o que aqui galera? Vamos ter que pegar, vamos pegar essa, essa batata aqui né galera? E já vamos comer ela, beleza? Vamos ver o que a gente tem aqui no nosso inventário aqui galera, nós temos beterraba, vamos botar logo beterraba pra fazer aqui galera. Vamos botar logo ela pra fazer aqui, beleza? Botei lá, bota madeira, bota madeira, vamos beber uma água né galera? Já pra gente ficar como? Ir lá pra cima da ilha lá, boladão né? Vamos lá, vamos encher aqui, beleza? É, aquela, aquela parada ali não deixa encher né galera? Impressionante isso, mas vamos lá, vamos lá, tomo como? Tomo, tomo firmão né? Cadê? Vamos ver se a gente não tem, a gente precisa fazer... O que que a gente precisa fazer? Precisa fazer machado galera, é, machado, vamos fazer aqui ó, de boa, cordinha aqui, vamos colocar a tábua aqui já? Beleza, vamos botar a tábua ali, nós botamos naquela hora ali, beleza, deixa o tubarão brincar ali, ó, a gente tinha que, acho que a gente vai ter que fazer outro baú aqui hein galera? Ó, não tem nada pra botar pra cá ó, galera, ó, vamos jogar pra lá, vamos ter que fazer outro baú cara, eu tenho que fazer um baú maior galera, eu tenho que fazer um baú maior, cadê? Pra fazer um baú maior aqui ó, não dá, ainda não dá, a gente tem que... Craftar, acho que pra dar pra fazer um baú maior aqui hein galera? Cara, não tem nada aqui ó galera, ó Vamos pegar sucata aqui Vamos fazer esse, vamos fazer um baú aqui galera, vamos fazer um baú aqui Sucata, corda aqui ó galera, vamos criar esse baú aqui, show Fazer aqui galera, vamos fazer aqui do ladinho aqui do... Do ladinho do outro né, depois, opa, show Vamos guardar a espada toda aqui dentro aqui, que a gente vai partir com tudo pra lá hein Ó, vamos jogar pra lá, jogar pra lá, beleza Apesar que a gente precisa fazer um machadinho né galera, não fizemos um machadinho Cadê? O machado aqui precisa de... Agora vai, criamos o machado aqui, show Machado tá ali boladão, vamos jogar sucata pra cá, madeira Vamos pro inventário limpo né galera, vamos pro inventário limpo aqui O que der pra limpar aqui no inventário aqui, a gente vai limpar Cara, vamos criar outro cara, vamos criar outro... Outro baú cara, que isso... Plástico, precisa de plástico aqui ó galera... Que isso rapaz, outro baú galera, outro baú... Sete aqui ó, ficou de noite galera, o que eu vou fazer aqui ó... Vou tirar uma soneca aqui né galera, que pô... Beleza, a galera tem reclamado que de noite fica... Fica zoado né galera... Beleza, vamos comer aí ó... Vamos comer aí ó, show Beber água aqui galera, vamos beber água aqui Pelo menos a gente fica full de água né galera... Tá batendo ali ó, show Isso aí ó, beleza Vamos ver se tem alguma coisa de comida aqui ó galera... Comida a gente tá com pouco hein galera... Comida a gente tá com pouco aqui ó... Beleza... Vamos jogar tudo pra cá galera... Vamos jogar tudo pra cá aqui... Nós fizemos uma machadinha aqui... Joga a folha pra lá, beleza... Vamos jogar o remo né... Eu fiz dois machadinhos galera... Dois machadinhos aqui... É, vamos... Vamos jogar essa paradinha pra cá... Vamos deixar o copo aqui... Uma machadinha aqui, beleza... E vamos... Será que a gente não vai precisar de... Vamos lá, vamos lá... A gente vai tá com fome aqui galera... Vamos ver se a gente vai conseguir subir aqui hein galera... Tem um baú aqui hein galera... Ó... Rapaz... Quanta coisa aqui hein galera... Que é esse? Não quebra esse aqui? Ué... Aquela ali não quebra não? Será? Beleza... Pega aí ó... Ih... Não vai pra frente... É... Eu tô dentro do... Que porcaria é essa galera? Tô no... Não consigo sair da parada aqui... Pega aí... Ah... Parada estranha aqui... Acho que eu... Eu fiquei na parte de cima né galera... Fiquei na parte de cima aí ó... Show... Isso mesmo ó... Fiquei na parte de cima... Eu tava tentando quebrar o... A parada do... Do caixote do cara lá... O tubarão lá... Olha lá o tubarão lá... Olha lá galera... Safado malandro... Beleza... Beleza... Cadê? Tem mais alguma coisa pra cá? Pra cá não tem nada... Então vamos cair aqui hein galera... Eu ainda tô meio bolado aqui assim galera... Sabe de que? Lá no fundo do mar galera... Lá no fundo do mar... Tô meio bolado tá... Pegamos tudo aqui hein... Essas flores aqui galera... Vai ajudar pra gente poder fazer a nossa tinta... Lá pra poder pintar a nossa... Caraca... Tô me pegando muito item galera... Olha isso cara... Olha isso... Temos que pegar as paradas no fundo do mar né... Pra poder... Ampliar a nossa... Cadê? Ué... Pega aí... Tu é que apertei a letra aqui né galera... Acho que... Hehehe... Moleque... Que isso hein... Não acaba os itens daqui não galera... Manguita pra gente aí ó galera... Cadê? E agora galera... Pra gente meter o pé daqui ó... Ih opa... Deu ruim aqui hein galera... Quer ver? Como é que a gente vai... Vai meter o pé daqui galera... Ih opa... É mesmo ó... Não dá pra meter o pé daqui não galera... Vou ter que cair ali na água ali hein... Ó... E o tubarão passou pra lá mané... Vamos... Ó... Safado galera... Safado ó... Caraca... Olha isso cara... Olha quanto item nós pegamos... Caraca... Topzera demais cara... Topzera demais... Vamos ver que a gente... Tem uns itenzinhos aqui... Que dá pra gente colocar... Juntos né galera... Ó... Esse aqui ó... Dá pra botar junto aqui... Beleza... Aqui tem... Aqui ó... Tem essa flor amarela... É porque senão a gente fica com o inventário lotado... E a gente tem que organizar... Tá galera... Tem que organizar ali... Pra poder ficar top ó... Manga... Cadê... Essa parada azul aqui... Essa parada vermelha... Ó... Branca aqui ó... Que aí a gente vai organizando né galera... E não ocupa espaço né... Aqui... Cadê... Ó... Ó... Como é top galera... Ah moleque... Essas paradas aqui ó... Ó... O rosa aqui... Beleza... Joga o rosa aqui... Joga a folha pra cá... Joga o branco pra cá... Joga a folha pra cá né galera... Joga a folha pra cá... Vamos jogar essa folha pra cá... Beleza... Show de bola... Nada... Com mais calma tá galera... Eu vou... Vamos jogar uma cicatinha pra cá galera... Joga essa folha pra cá... Vamos jogar uma pedra pra cá também... Porque se a gente... De repente precisar... Tem aqui né galera... Tem aqui... Beleza... Madeira a gente tem que jogar pra cá... Não tem jeito... Não tem como deixar madeira e plástico fora não... Tá galera... E prego... Tamo com fome... Tamo com fome galera... Pega isso aqui... Pega isso aqui... Ah não... Isso aqui é parafuso galera... Será que a gente consegue pesquisar alguma... Opa... Dobradiça galera... Ó... Que show hein... Martelinha aqui... Isso aqui... Vamos ter que pescar hein galera... Vamos ter que pescar aqui... Vamos lá... Vamos lá... É galera... Será que eu vou morrer de fome? Deixa eu salvar o jogo aqui... Será que eu não botei nada ali galera? Não botei nada ali hein galera... Não botei nada... Eu acho que eu não tenho nada pra comer... Então vamos dar uma pescadinha aqui tá... Pra poder ficar top... A gente pesca... Bota a parada ali pra assar... Que não tem madeira né galera... Bora filhão... Show... Pegamos aqui um... Um peixe aqui... Show... Coloca ali... Tá bonito... Tá pescando aqui mesmo né galera... Quando pegar o peixinho ali... A gente... Manda brasa... Daqui a pouco a gente ajeita a nossa... Jangada ali que o... Tem que ajeitar aqui hein galera... Tem que ajeitar aqui... Tem que ajeitar aqui ó... Não tem jeito ó... Porra... Ali se ele destruir ali... A gente vai perder as nossas paradas ali né... Tá lá... Tá lá destruindo nosso barco lá... Mas o tubarão tá... Cheio de fome né galera... Tá cheio de fome... Fazer o que? Pega aí... Opa... Vamos comer... Ah... Moleque... Show de bola... Pô... Tá com fome ainda? Que isso? Aumentou um pouquinho né... Beleza... Beleza... Vamos pescar mais peixe aqui galera... Eu quero ver como é que faz a isca... Mas deixa eu botar uns peixinhos ali pra... Pra alimentar o tuba né galera... Pelo menos mais dois peixinhos ali... A gente fica de boa tá... Vamos ver aí ó... Vamos ver aí ó... Pega ali... Bota a tábua... Bota a tábua ali... Show de bola... Vamos ver aqui... No inventar... Pra gente poder fazer isca... Pra lanterna... Cadeira... Muninho... Cadê? Ó... Pra plantação... Espantalho galera... Cadê pra fazer isca? Aqui ó... Isso que a gente precisa desse... Desse peixe aqui... E esse peixinho aqui ó galera... Esse peixinho que nós pegamos... Esse peixe aqui é meio complicado... Tá galera... E corda né... A corda a gente já tem... Isso é o de menos... Agora tem que pescar esse peixe aqui ó... Pra poder fazer a isca... Beleza? Será que a gente consegue galera? Vamos fazer o seguinte... Vamos ver os itens que nós pegamos aqui... Itens importantes aqui ó... Vamos ver... Vamos pegar esse parafuso aqui ó galera... Ó... O réu a gente bota pra cá tá... Folha joga pra cá... Beleza... Esses itens aqui... Acho que esses aqui eu já testei né galera... Já testei... E a verdade é essa... Já testei esses itens... Vamos ver... Pena já testamos né galera... Pena já testamos... Parafuso aqui ó galera... Parafuso... Beleza... Vamos ver aqui ó galera... Vamos ver aqui ó... Aqui a nossa bancada de pesquisa aqui ó... Vamos ver se a gente consegue pesquisar alguma coisa aqui galera... Vamos ver aqui ó... Ó... Beleza... Show... Opa desbloqueamos várias coisas aqui hein galera ó... Desbloqueamos aqui ó... O que é isso aqui... Vara de pesca metálica... Isso aqui o que galera... Relógio... Ih rapaz... Anzol de sucata galera... Basicamente o anzol de plástico... Porém... Porém melhorar... Ah... Galera... Show hein... Show de bola... Vamos botar a dobradiça aqui ó... Não... A dobradiça aqui a gente coloca aqui ó... Dá pra pesquisar também... Caraca... Ó galera ó... Ah galera... Conseguimos um baú maior hein... Conseguimos um prego... Nós já botamos o prego aqui ó... Não... Já pesquisamos com prego... Pô... Show de bola galera... Vamos ver... Vamos ver pra gente fazer o... O baú maior galera... Vamos ver... Ih rapaz... Tem bagulho de plantação aqui também... Mas vamos no baú... Ó... Tapa... Tapa... Corda... Dobradiça galera... A gente precisa de uma dobradiça aqui hein... Então... Vamos lá... Vamos... Vamos... Vamos consertar nosso barco aqui galera... Porque senão vai ficar zoado tá... Vamos consertar nosso barco aqui... Depois eu vou pegar esse tubarão aí de jeito... Vocês vão ver... Tem que fazer a isca galera... Tem que fazer a isca... Vamos tentar pegar aquele peixe lá... Mas vamos comer aqui primeiro... Vou botar lá no zero lá... Ué... Pô... Vem pra cá ela... Beleza... Vamos beber essa água aqui ó... Beleza... Show... De água e de comida nós estamos bem na fita tá galera... Estamos bem na fita... Beleza... Bora pô... Pega a água aí ó... Show... Bota a madeira... Beleza... Vamos pescar aqui galera... Vamos pescar aqui ó... Show... É moleque... Vamos ver qual vai ser hein galera... Vamos ver qual vai ser aí ó... Se a gente consegue aquele peixe lá hein galera... Vamos ver se a gente consegue aquele peixe... Estão pegando... Pescando aqui ó... Show... Acho que esse daqui é um do... É um dos peixes pra poder fazer a isca... Cadê? A isca tá onde aqui ó... Tá aqui... Cadê? Opa... Espantalho né galera... Quem viu espantalho... Pá... Aqui a isca galera... Esse peixe aqui ó... Esse peixe aqui nós já temos ele... Show de bola... Beleza... Show de bola... Vamos jogar corda pra cá né galera... Jogar corda pra cá... Beleza... Vamos jogar aqui a isca aqui mesmo... Tá chegando a tempestade hein galera... Tá chegando a tempestade aí... Ó... É... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ah... Quando eu botei pra correr galera... Aquele peixe ali parece que é meio complicado de pegar ele né galera... Parece que é meio complicado tá... Ficou de noite... Mas eu ainda vou mergulhar nessa parada aqui tá galera... Eu vou mergulhar... Cadê... É esse peixe aqui... Vamos ver... Não... Não é esse peixe hein galera... É... Esse peixe aqui a gente vai botar passar... Botar passar né... Botar passar ele... Ah tá... O bom que dá pra pescar aqui por barra do mar né galera... Vou pescar aqui... Vou tirar uma soneca... Valeu... Vamos tirar uma soneca aqui galera... Cadê a nossa... Não dá pra passar por aqui não galera... O ruim... O ruim que tá corda sem comida... Sem água... Pô... É mó zoeira cara... Essa parada aqui galera... É mó zoeira mesmo... Beleza... Show... Tá com água aqui... Comida... A gente tá de boa... Eu só quero pegar aquele peixe ali... E dar um mergulhinho galera... Quero dar um mergulho aí... Mas vamos deixar pra próximo vídeo... Porque tá há muito tempo... Aí ó... Pegamos galera... Pegamos o peixe aí... Pra fazer a nossa isca né... Vamos ver... Ó... Fazer a nossa isca aí de tubarão... Tá... Nossa isca eu vou deixar aqui... No próximo vídeo eu vou fazer galera... O vídeo tá muito grande... E eu tenho problema de renderização... Tá galera... Tenho problema de renderização aí... Pra poder... Mas a gente vai fazer agora... A gente vai fazer agora... Que eu ainda preciso de... Quebrou... Quebrou o anzol galera... Quebrou o anzol... Vamos fazer a nossa lança aqui ó... Vamos fazer a nossa lança... Vamos fazer a nossa lança aqui ó galera... Três... Vou apertar o que aqui... Jogar essa porra fora... Pega esse peixe aí ó... Vamos comer ele... Joga pra cá né galera... Joga pra cá... Vamos fazer... Esse anzol aqui acho que dá galera... Esse anzol aqui... Eu acho que dá... Mas o problema todo... É que eu tô sem espaço no inventário... Tá galera... Vamos lá... Vamos guardar as paradas aqui ó... Começar daqui ó... Vamos guardar as paradas ali ó... Tudo que der pra guardar ali... A gente vai guardar... Vamos guardar o para... Porra... Guardar o parafuso... Beleza... Show... Ih... Dá pra guardar as paradas todas aqui ó... Madeira pra caraca aqui ó... Ficata aqui ó... Guardar tudo aqui galera... Vamos guardar tudo aqui ó... Vamos guardar tudo aqui... Depois a gente faz... É... Vamos deixar essa parada aqui galera... Vamos deixar essa parada aqui... Machadinho não sei se precisa... Eu acho... Eu acho... Eu acho que o que tem aqui... Já dá pra gente... Dar um mergulho aqui ó... Machadinho pra lá né galera... Machadinho... Opa... Lança tá na mão... Vou botar as paradas aqui... Tem que fazer uma vara de pescar... Não tem jeito ó... Vara de pescar... Parafuso... Sucata... Hum... Um parafuso só hein galera... Mas vamos nessa parada aqui ó... Tem que pegar as paradas ali... Pra poder fazer... Galera... Vou encerrar o vídeo aqui... Amanhã eu trago... Um vídeo aí... Tentando mergulhar ali... Tá galera... Que o tubarão tá meio bolado ainda... Valeu... Machadinho... Tamo junto... Abração... Fui... Fui...